E aí pessoal, bom, hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo para o canal, mais precisamente o começo de uma nova série, uma minissérie aqui no canal que eu espero que vocês gostem. Estou aqui com o Pro Evolution Soccer 6, mais precisamente um mod muito legal e como vocês podem ver é um mod da Copa do Mundo de 2006 que foi disputada em território alemão. Essa Copa foi muito marcada para nós brasileiros porque tínhamos acabado de ser campeões no ano de 2002 e vindo de três finais seguidas, 94, 98 e 2002 e no ano de 2006, no papel, a seleção brasileira era a favorita disparada com o quadrado mágico, o conhecido quadrado mágico com Adriano, também o futebol do Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Então tinha muita expectativa sobre essa seleção e sobre essa Copa do Mundo e é uma Copa do Mundo que hoje em dia eu vejo muita gente idolatrando aquela seleção da Copa de 2006, mas vamos conversar muito sobre isso durante essa série. Qual vai ser o foco principal dessa série para começar? Vamos jogar a Copa do Mundo de 2006 completa, até aí beleza né, vamos jogar a Copa de 2006 completa. Com que seleção vamos jogar a Copa de 2006? Vamos jogar com o Brasil, porque para quem não sabe o Brasil foi eliminado nas quartas de finais pela França, que chegou até a final e perdeu nos pênaltis para a Itália. E o que a gente vai tentar fazer? Vamos transformar a seleção do quadrado mágico, a seleção que encantava o mundo segundo algumas pessoas, campeã do mundo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui no PS6, nesse mod bem legal da Copa de 2006. Esse mod vai estar o link na descrição, tá galera? Eu vi lá no canal do Jean, mas o Jean pegou de outro lugar, vou deixar o link na descrição aqui, beleza? Pedi até atualização para o Jean para saber se ele ia fazer alguma série e tal, ele falou que não ia fazer nada, então eu estou começando aqui. Eu tenho uma opinião bem pessoal sobre essa seleção de 2006, que cara, essa seleção na verdade ela não jogava nada, né mano? Essa que é a grande verdade, na Copa do Mundo de 2006 a seleção não jogou bem. E quando juntava os titulares lá do quadrado mágico, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho e Kaká, não jogava legal, tá? Ele jogou muito bem a Copa das Confederações de 2005, com o Adriano muito mais magro e também com muitos reservas, né? As laterais tinham as reservas, tinha alguns reservas também no meio campo. E o Ronaldinho também até que foi melhor naquela Copa das Confederações. E em 2006 o Ronaldinho apagado, o Ronaldo gordo, o Adriano gordo, todo mundo desfocado, os laterais também não foram legais. Então, os únicos pontos fortes da minha opinião daquela seleção são o Miolo de Zaga e o Zé Roberto, que foram bem legais. Mas de resto foi uma seleção bem xoxa, né? Mas tinha muita expectativa sobre ela. E, mano, muita gente que era moleque na época, às vezes não era nem nascido. Porque, mano, quem nasceu em 2006 tem 14 anos, então já tem uma cabeça legal, né? É, o cara, mano, ele vê aquela foto, pô, vê os craques e fala, mano, essa seleção foi foda, foi foda pra caralho. E não foi. Mas aqui no videogame ela é, porque eles eram os melhores jogadores, querendo ou não, na época, eles eram os melhores jogadores do mundo nos seus clubes, né? O Ronaldo já tá um pouco em decadência e tal, mas mesmo assim, eles eram os melhores. Então, no papel, eles eram os melhores, consequentemente, no videogame, eles eram os melhores. Vamos começar uma Copa do Mundo aqui, então, galera. Vamos lá, novo jogo, vamos fazer o seguinte aqui. Um jogador só, né, pra jogar. Todas as cenas de entrada, 10 minutos, a dificuldade tá no máximo, top player, beleza? Strip selection, yes. Autosave, vamos botar on, que foda-se se eu perder. E vamos lá, então, vamos escolher as seleções aqui. Temos aqui as seleções... Ah, não, eu tava sendo burro, galera. Ufa, FIFA World Cup tá aqui. As 32 seleções vão estar no jogo. Agora vamos assim, tá tudo certo. Fadiga, vamos botar não, porque são 7 jogos só. Lesões, sim. Strip selection, sim. Autosave, sim. Line number selection, não. A bola da Copa, bola de efeito, não. Estádio de efeito, também não. Sim e sim, beleza. Agora sim, FIFA World Cup, agora tá tudo certo. Nossa, tinha gelado, cara. Falei, pô, não vai dar pra jogar a fase de grupos, né? Mas é isso aí. O Brasil estava no grupo H. Bom, como eu esqueci os grupos pra resolver essa história, estamos aqui com o logo de figurinhas da Copa do Mundo de 2006. E eu quase completei, faltou uma figurinha. Se vocês quiserem que eu mostre em algum vídeo, eu mostro pra vocês, tá? Vamos pegar os grupos aqui e botar tudo certinho, como foi naquela Copa. Primeiramente, temos que escolher o grupo do Brasil, né? Que é o grupo que vamos jogar. O Brasil está no grupo F, o grupo 6 aqui, beleza? Agora vamos escolher o resto das seleções. Bom, eu tive todo o trampo de pegar o álbum da Copa e tá tudo em sequência aqui, ó. Alemanha, Costa Rica, Polônia, Equador. Inglaterra, Paraguai, Trindade, Tobago, Suécia. Argentina, Costa do Marfim, Serve, Montenegro e Holanda. Tudo na sequência. Peguei o álbum à toa. Mas beleza, é bom pra mostrar pra vocês o álbum. Tá aqui, ó. Seleção Brasileira de 2006 aqui, ó. Tá na parada aqui. E eu vou jogar. Mano, eu tenho a ligeira impressão, cara. Tinha duas figurinhas sobre o... Vocês podem me deixar aí nos comentários se eu tô certo ou errado. Tinha o escuro da seleção, que um era o falso e um era o original. E eu não sei se eu tenho o falso ou eu tenho o original. Mas é isso aí. Grupo A, Alemanha, Costa Rica, Polônia e Equador. Grupo B, Inglaterra, Paraguai, Trindade e Tobago, que foi a única participação de Trindade e Tobago em Copas. E Suécia, do Larsson e do Ibra. Mas eu não lembro se o Ibra jogou em 2006 não, viu? Acho que sim. Grupo C, Argentina, Costa do Marfim na sua primeira participação. Serve o Montenegro. Depois dessa Copa não jogaram nunca mais juntos, né? Depois virou o Sérvia e outro país chamado Montenegro. E também a Holanda. Grupo D, com cabeça de chave, México. Irã, Angola e Portugal. Única participação de Angola em Copas. Grupo F, a campeã Itália, Gana, primeira participação. Estados Unidos da América e República Tcheca do Nedved. Grupo F, Brasil, Croácia, como foi na Copa de 2014, Austrália e Japão. Grupo 7, o Grupo G, temos França, Suíça, Coreia do Sul, que foi quarto lugar na Copa em 2002, e Togo. E Grupo H, Espanha, Ucrânia do Chebyshenko, Tunísia e Arábia Saudita. Esses são os grupos da Copa do Mundo de 2002, que vamos jogar aqui no dia de 2002, ou de 2006, que vamos começar aqui no dia de hoje. E começa a Copa do Mundo! É isso aí, galera. O negócio é o seguinte, vamos ver a nossa formação. Estamos aqui com a nossa formação. Eu vou tentar jogar mais com o time titular nas partidas. E tá meio zoado isso aqui, né, cara? Porque eu vou começar a jogar contra a Austrália aqui no PES. E, na verdade, o Brasil estreou contra a Croácia, né? Tá meio invertida a ordem aqui no PES. Sendo que eu coloquei certinho lá, vocês viram, né? Mas, mesmo assim, a gente vai iniciar o jogo contra a Austrália. Mas vamos lá, então. Ronaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho, Roberto, Emerson, Roberto, Carlos, Cafu, Juan, Lúcio, Edira. Essa é a seleção titular mesmo, não tem o que mudar. Temos o Rogério Ceni, Cris, Luizão, Cicinho, Gilberto, Juninho, Pernambucano, o Ricardinho, o Robinho, Gilberto Silva, Fred, Mineiro, Júlio César. Foram esses os 23 selecionados para a Copa de 2006. Eu não lembro do Mineiro lá, viu, mano? Mas pode ser que o Mineiro esteja nessa. É isso aí, galera. Estreia contra a seleção australiana. A seleção australiana que tem aí os uniformes parecidos com o do Brasil. Mas nesse jogo, o Brasil jogou de amarelo. E a Austrália jogou com essa roupa mais escura. Vamos lá, então. A Austrália que vem escalada com o Schwaser, um bom goleiro. Foi um bom goleiro. Moore, Popovic, Emerton e Neal. Tim Cahill, craque, ídolo, máster da seleção australiana. Grela e Jason Kulina. Tinha também ali o Brechiano, que era um bom jogador. O Kiewel, uma lenda do Liverpool. Muito bom jogador. E no ataque em Viduca. Uma das melhores seleções australianas que jogaram em Copas do Mundo. Com certeza foi essa de 2006. Leleu, leleu, leleu. É isso aí, galera. Copa do Mundo de 2006. Me pareceu um Camp Nou esse estádio aqui. Um Camp Nou genérico. Acho que os estádios eles não colocaram nesse molde aqui. Mas, mano, só de ter as seleções, tudo completinha. Muitas faces legais. Principalmente nas seleções principais. Vai ser muito bacana isso aqui, cara. Vamos lá, então. Para Brasil e Austrália. Copa do Mundo de 2006 de futebol. Vamos ver se a seleção brasileira consegue aí trazer para casa o caneco da Copa do Mundo. Então, o Kaká. O Kaká arrancou. Fez o cruzamento. Bola para dentro da área. Então, o Robinho... Vamos lá, então, galera. Vamos lá. Jason Cullina. Esse cara era uma promessa do futebol australiano no passado. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele... Ele é australiano, né? Ele tem dupla nacionalidade. E eu lembro que nessa época da Copa de 2006 ele chegou a viajar para a Austrália. E, mano, tinha muitas coisas para se vender do Jason Cullina. Mas acabou que não deu certo. Não foi um grande jogador do futebol australiano, não. O Cullina aí. E não deu certo. Olha a bola do Ronaldo para o Emerson. O Emerson não é a boa dele. Mas... Opa! Opa! Foi falta para cima do Emerson. Partiu. Ronaldinho. Pé direito na bola. Ronaldinho. Ronaldinho gaúcho. Passa perto a bola do Ronaldinho. Olha lá. Perto, 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 perto. Tiro de meta para a seleção brasileira. Para a seleção australiana. Vamos ver se a gente consegue aí trazer para casa o caneco da Copa do Mundo. Ronaldo. Manda a bola para Zé Roberto. Está aí o melhor jogador para mim no Brasil da Copa de 2006. Tocou o Adriano. Tem grito de torcida também. Ah, Adriano. Era no Ronaldinho, mano. Mas beleza. Vamos lá. Mano, uma coisa que eu tenho que reacostumar aqui é que nessa época, mano, de pé seis eu jogava na seta ainda, mano. Tem gente que joga pés na seta até hoje, né? Eu não. Eu já mudei para o analógico desde o Play 3. Mas na época do Play 2 eu jogava na seta ainda, né? Então tem que me reacostumar. Ainda mais que está na dificuldade máxima aqui. E a seleção australiana não é boba, mano. A seleção australiana, para quem não lembra, se classificou nesse grupo do Brasil. Se classificou em segundo lugar. E pegou a Itália. Numa oitava de final. Ih, mano, a Itália passou num jogo bem mandraque, né? Vem chegando Adriano. Adriano puxou. Adriano tocou. Ronaldo. Ronaldo. É do Ronaldo ainda. Ronaldinho. No. Uma bola do Ronaldo. Emerson para dentro dela. É fasta a zaga da Austrália. Puta, era a chance do Ronaldo o fenômeno. Para quem não lembra como foi esse jogo Brasil e Austrália na Copa de 2006, o Brasil venceu por 2 a 0 na segunda rodada da fase de grupos. Com um gol de Adriano e um gol do Fred. Fred entrou no final. Pegou um chute que a bola bateu na trave lá. Ele pegou o rebote e só empurrou para dentro. Foi um dos dois gols do Adriano nessa Copa. Bateu para o gol Dida. Ah, saiu com a bola o Dida, mano. Vamos lá. Vai bater o escanteio brechiano. Cruzamento. Lúcio. Lúcio. O zaga a gente está muito bem servido. Essa aqui é a grande janela. Não, e o Ronaldo, Adriano. Esses caras são muito apelão nesse jogo aqui, né, mano? O Ronaldo deve ser um dos melhores do jogo. O Ronaldinho estava no auge nessa época, né? O Ronaldinho tinha ganhado... Na verdade, ele estava começando a baixar um pouquinho, né? Que ele tinha ganhado o melhor do mundo em 2004, 2005. 2006 ele chegou até a ganhar a Champions, né? Foi 2005, 2006. Mas ainda assim, não foi o melhor ano do Ronaldinho. Acho que 2005 foi muito melhor para o Ronaldinho do que 2006. Mas ainda assim, ele estava, né? Era a expectativa. Era o atual melhor do mundo, né? Então, sei lá. O Ronaldinho gaúcho puxou. Tocou a bola para o Zé Roberto. Zé Roberto para o Roberto Carlos. Só nada de puxar a meia lá, se a gente pegar a França, hein, mano? Zé Roberto, manda a bola para o Adriano. Adriano, manda a bola para a Emerson. Emerson domina. Toca a bola para a Kaká. Kaká serve a bola para o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno arrancou. Puxou o Ronaldinho. Aí eu chutei muito forte, cara. Uma coisa que eu tenho que... Jogos, jogos de hoje em dia, né, cara? E, mano... Para acostumar com a... Aqui é muito mais sensível o botão de chute do que no FIFA e no PES de hoje em dia, cara. Então, mano, esse aí eu apertei, mano. Não ia dar... Esse chute ia ser mó fraquinho lá no PES de hoje em dia. Mas aqui, cara... Aqui a bola foi mó longe. Zé Roberto, domina. Tenta a bola na frente, não consegue. Zero para o Brasil, zero para a Austrália na estreia da Copa. Para quem não lembra, o Brasil estreou na Copa do Mundo contra a Croácia em 2006, né? E venceu de 1x0 apenas com o gol do Kaká. Um golaço de fora da área, inclusive. Mas foi só 1x0, né? Mas beleza. Aqui já está tudo diferente que a gente já está estreando contra a Austrália porque o jogo não deixou. O jogo não deixou. Emerson. Eu acho que ele devia ter algum esquema de eu mudar ali, né? Botar a Austrália em outro lugar para mudar essa sequência. Eu acho que a sequência é meio que padrão. A gente pegar o terceiro... O terceiro time ali do grupo, né? Vamos lá. Zé Roberto. Arrancou o Zé Roberto. Cruzamento para dentro. Tentando o Ronaldo, não é a boa dele. A gente precisava fazer um gol nesse primeiro tempo, né, mano? Vamos lá. Mas se eu não me engano, o jogo Brasil-Austrália terminou o primeiro tempo. 0x0 também, viu? Eu acho que terminou 0x0. Zé Roberto. Serviu o Ronaldinho. O Ronaldinho dominou. Vai passar o Adriano. Passou o Adriano. Adriano! Puta que pariu. Tentei o chute de primeira. O Ronaldinho serviu o Adriano. O Adriano pegou mal na bola. E é tiro de meta para a seleção australiana bater com o goleiro Schrozer. Esse goleiro jogou até uns 43 anos, velho. Esse goleiro jogou bastante. Chegou até a jogar no Chelsea. Mas foi um... Se eu não me engano, ele jogou bastante na Inglaterra também. E eu acho que foi no Middlesbrough. Mas posso estar errado. Eu não sei. Esse grito é da Austrália? Não sei. Não entendi o que os caras estão falando. Lúcio tenta a bola na frente e não consegue. Agora consegue a bola no Kaká. Kaká sai jogando com o Emerson. Emerson tenta a bola na frente para o Ronaldo Fenômeno. Aí está o Ronaldo Fenômeno. Serve a bola para o Zé Roberto. Vai terminar o primeiro tempo. Zé Roberto... Ah, eu troquei lá no Ronaldinho, velho. Até nessa época tinha esses problemas, velho. É os problemas que tem até hoje no PES. Está de brincadeira o PES. Mano, a bola na frente vem chegando a bola no Viduca. Eu gostava desse Viduca, viu, mano. Eu gostava de jogar com a seleção australiana e gostava desse Viduca. Fim do primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Austrália. Aqui. Na Copa do Mundo de 2006. É obrigação de ganhar na Austrália, né? É obrigação de ganhar na Austrália nessa porra, mano. Vamos lá. Tivemos essa boa chance aí com o Ronaldinho Gaúcho batendo por cima da barreira. Olha lá. Uma boa batida na bola do Ronaldinho, mas acabou subindo demais. Essa bola aí não é a bola da Copa, meu Deus. E o Emerson tocou para o Ronaldo, que tomou um carrinho. Conseguiu chutar a bola. Explodiu no travessão. Foi a grande chance do Brasil no primeiro tempo. Qual a bola do Ronaldo? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos tomar com umas músicas. Tem umas músicas com bastante direito autoral aqui nesse mod. Eu já tirei algumas. Mas parece que no intervalo vai tocar as músicas com direito autoral ainda. Ronaldo tentou. E o Ronaldinho não conseguiu. Você sabe o que aconteceu, né? Por que o Brasil perdeu essa Copa de 2006, né? Foi quando o Galvão Bueno começou a chamar mais o Ronaldo de Ronaldo, né? E não de Ronaldinho. Gol! É o gol da Austrália! É o gol de Kewel! O craque do time! O que que o Dida... Por que que eu selecionei o Dida, cara? Aí, o gol do Kewel só teve o trabalho de empurrar. Será que eu vou fazer pior que a seleção de 2006? Gol fácil ali. Tomou ali o Kulina. Mandou a bola pra Harry Kewel. É esse o nome dele? Acho que é. Só sei que ele faz o gol. Olha lá. O Dida ficou mal posicionado. Só teve o trabalho de empurrar. Um para a seleção australiana, zero para o Brasil aqui na Alemanha. Com esse a gente consegue reverter essa história, né? Ronaldinho Gaúcho, já dominou. Vai dar cagada porque o Roberto Carlos é rápido. Vai dar cagada porque o Roberto Carlos... Se não fosse o Roberto Carlos, não pegava. Se não fosse o Roberto Carlos, não pegava. Aí ia cruzar rasteiro, não deu. Vamos lá, escanteio. Ronaldinho Gaúcho. Partiu o Ronaldinho. Partiu o Ronaldinho. Ronaldinho cruzou. Adriano! Cabeçou pra cima. Cabeçou com o cucurucu da cabeça. É tiro de meta pra seleção australiana bater. Eu sou brasileiro! Quando esse grito é bem... Bem cantado, ele é legal, né? Ele é legal. Quando ele é bem cantado. Tem hora que ninguém canta. Ronaldinho invadiu! Olha o Ronaldinho! Pega, Schrozer! Falei tudo errado no nome do cara, mas foda-se. Vai, Cafu. Boa, Cafu. Tomou o Capita. Tentou. Boa, tira ali, tira ali. Emerson. Emerson manda a bola pra Ronaldinho. Ronaldinho puxou. Ronaldinho vai tentar... Sofreu a falta do Ronaldinho, hein? Sofreu a falta do Ronaldinho. Ei, Ronaldinho, você tem aquela moral pra dar aquela bola. Hum, bateu fraco. Mas foi uma boa batida de falta. Quer dizer, foi meio pro meio, na verdade, viu? Vamos lá. Robinho tá bem aquecido? Robinho tá bem aquecido? Porque o Robinho era o super sub desse time, né? Muitos queriam que ele fosse titular, inclusive, né? Porque ele tava... Quando ele entrava, ele entrava bem. Emerson, manda a bola pra Ronaldinho. Ronaldinho tentou! Cacá, vai. Tá que pariu. Não é possível que eu vou perder da Austrália, tá? Com todo o respeito ao futebol australiano. Nessa época, inclusive, a Austrália jogava... Foi a última Copa que eles jogaram pela Oceania, né? Eles se classificaram pela Oceania. Tanto que, mano, se eu não me engano, tem apenas cinco... Apenas quatro seleções da América do Sul nessa Copa. Era pro Uruguai ter jogado e eles acabaram perdendo da Austrália naquela decisão. Naquele mata-mata que tem entre o campeão da Oceania lá, das eliminatórias, e o quinto lugar da América do Sul, né? Acabou que era o Uruguai o quinto lugar da América do Sul e o Uruguai não foi pra Copa. Foi uma Copa que não teve todos os campeões mundiais porque o Uruguai não estava lá nessa Copa. Emerson, manda a bola na frente pro Ronaldo. Ronaldo, 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 Ronaldo! Pega o rebote, o Emerson! Eu não tô pegando... Eu esqueci o esquema do chute aqui, cara. Mas dá pra ter feito esse, cara. Dá pra ter feito esse, cara. Esse é um gol que não pode ter perdido, cara. Quando a bola sair, eu vou pausar. Jason Coulina arrancou, partiu a outra marcação do Juan. Conseguiu passar pro Juan. Lúcio na marcação. Lúcio devolve a bola pros caras. Aí tem um cara sozinho lá no meio da área. Ufa! Sorte que o Breciano não conseguiu. Tá o Breciano, tocou pro meio da área. Lúcio! Vai, Lúcio, dá uma de Lúcio mesmo. Mandar a bola na frente pro Ronaldinho. Caramba, eu perdi a Austrália, velho. Vou perder na Austrália, tá, né? Vou perder na Austrália. Vou ser eliminado na primeira fase. Vou ser pior que os caras ainda, né? Pelo menos os caras chegaram nas quartas, tá, né? Aí o Kiel cruzou o Juan. Agora, pra mim, o empate já tá de bom tamanho, viu? Pra mim, o empate nessa altura aqui já tá de bom tamanho. O Ronaldo. A bola não sai. Ronaldinho. Serviu o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno arrancou o partido da marcação. O Ronaldo Fenômeno sofre a falta. Agora, vamos lá. Vamos fazer alteração aqui na bagaça. Não dá, tem que esperar isso aí. Vamos lá, então. Change player. Nossa, o Ronaldo... Olha, os caras tá tudo pra baixo, velho. Vai sair o Ronaldinho, então. Vai entrar o Ricardinho, que tá bem. Vai sair o Ronaldo. Vai entrar o Fred. Vai sair o Adriano. Vai entrar o Robinho. Os caras tá tudo pra baixo. Eu esqueci disso, mano. Mas beleza. É parecendo na Copa de verdade, então. Os caras tá pra baixo mesmo na Copa. Olha lá, Ricardinho. Eita, Ricardinho. Não, Ricardinho. Aí você mata nós, Ricardinho. Aí você mata nós, Ricardinho. Ih, rapaz. Bateu cabeça ali. Os jogadores da seleção brasileira vêm chegando na Austrália de novo. Aí foi bem na recuperação ali o jogador brasileiro. Vai, toca rapidinho. Vai, Dida. Eu esqueci que quando aperto o triângulo aqui, eu simplesmente entro no controle do goleiro. Ele não sai que nem um louco do gol. Eu entro no controle. Robinho. Robinho mandou lá pra Cacá. Tentou o Fred e não conseguiu. Vai, Cacá. É do Cacá. É do Cacá. Pra fora. Apertei muito forte. Não pode perder um gol desse. Olha lá o Cacá. Puta merda. Era só um toquinho. Puta merda, velho. Tira, Zé Roberto. Cabeça. Boa. Atirou. Robinho tentou. Não conseguiu. Domina ali a zaga. Tira, Roberto Carlos. Mandou bola pra Zé Roberto. Agora é tudo aqui. Emerson mandou. Fred. Fred serve o Robinho. Robinho serve a bola pro Fred. Fred. Você viu que ia dar outra bomba, né, velho? Tô com muito sem noção de... Emerson consegue mandar bola pro Fred. Tava não. Cacá. Cacá mandou uma banha pro Robinho. Pro Robinho. Mano, tô achando que tá muito sensível isso, cara. Tá até demais. Acho que não era assim no Play 2. Não é possível, cara. Que é tão sensível assim. Robinho. Serviu. Bola na frente pro Fred. E agora nunca, Fred. E agora nunca, Fred. E agora nunca, Fred. E agora nunca, Fred. Fred, por que foi por cima? Ah. Tô achando que tá zoado aqui, cara. Não é possível, velho. Eu não apertei L1. Não apertei nada. Tentando meio que dar uma acabadinha, tá, né? Será que eu tô... Será que eu tô chutando com o botão errado, mano? Não, tá certo. Chute com o quadrado, porra. Tá louco. Só que me faltava, né? Vai, Emerson. De cabeça. Bola pro Fred. Fred dominou. Mano, a gente tá... A gente tem que fazer um golzinho, velho. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Brasil. Ó, Robinho. Ó, Robinho. Ó, Robinho. Cara, eu vou perder na Austrália, velho. Ah, eu pipoco... Eu pipoco em qualquer lugar. Não tem pra onde fugir. Zé Roberto dá um toque de cabeça. Bola sobra pra... Tim Cahill. Que aí manda a bola pra Thompson. Thompson dominou. Tirou o Roberto Carlos. Vem chegando o Thompson pela direita. Thompson arranca. Roberto Carlos na marcação. Sobrou pra... O Wilkshire. Vai enrolar? Ganha um tiro de meta da seleção brasileira. Acho que um minuto só já cresce, hein? Um minuto só já cresce. Vai, vai, vai. Rapidinho, vai rapidinho. Juan. Zé Roberto. Manda a bola pra... Ricardinho. Vai. Robinho. Kaká. Kaká pra Fred. Fred pra Zé Roberto. Zé Roberto arrancou. Zé Roberto tentou o cruzamento. E atira de meta. E fim de jogo. A gente perde da seleção australiana por 1x0. Perder em Copa do Mundo é suicídio, cara. Vamos ter que ganhar da Croácia. E vamos ter que ganhar do Japão de qualquer jeito, cara. Se não, a gente já era. Já era a Copa já pra nós. Puta merda, cara. Eu preciso acertar. Ai, cara. Que derrota besta, mano. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos mostrar, antes de mais nada aqui, os jogos da primeira rodada. Vamos lá. Vamos lá, galera. Jogos da primeira rodada. A Costa Rica venceu o Equador por 1x0. A Alemanha venceu a Polônia por 2x0. Suécia 3, Paraguai 0. Inglaterra 2, Trinidad e Tobago 1. Costa do Marfim 1, Holanda 1. Serve Montenegro 1, Argentina 0. Esse jogo foi 6x0 na vida real. Irã 0, Portugal 3. México 1, Angola 1. Gana 0, República Tcheca 2. Itália 3, Estados Unidos 0. Japão ganhando a Croácia. A gente perdeu da Austrália. Suíça 2, Togo 2. França 2, Coreia do Sul 0. Ucrânia 1, Arábia Saudita 1. Espanha 3, Tunísia 2. Na próxima rodada, vamos jogar contra a Croácia. Que era pra ser o nosso jogo de estreia. Então, mano, é tudo ou nada. No próximo vídeo. Essa série pode acabar com 3 episódios. Se acabar com 3 episódios, eu começo com outra seleção. Fica tranquilo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Eu chamo em Games. Um forte abraço. Tamo junto. Até mais.